Gente, olha o Nicolas, vamos lá Nicolas, calibrar esse pé esquerdo, levantou, a bola vem no segundo palco, desvio! Achei que ia ficar viva ali no meio, não ficou. É tiro de meta pro goleiro Rodolfo. Bola frente pro Felipe, ele tenta o pivô João Gabriel! Ah, então pra você, torcedor da Águia, que viu aí essa belíssima camisa, eu e o João Rosano, vai você, Pedro. Vamos lá, porque o Léo Santos vem pro ataque, cruzou pra entrada da área, sobrou pro Marzagão, bateu pra fora! Ah, localizando melhor dentro do gramado, o gol da Águia tá chegando perto, tá ficando cada vez em mamadouro. E quem sabe não é agora, são 24 anos de espera, João Gabriel levantou o desvio, pegou o goleiro, essa bola fica viva, afasta a zaga! Tirou o time do Costa Rica, a bola caiu com o Baggio, fez bem o giro, vai escapar o Baggio. Na direita, Vitor Guilherme, cruzou o rasteiro, se apresentou pro João Gabriel, pra fora! Tenta o passe no meio, sobra com o Marzagão, arma bem o jogo, pro João Gabriel, levantou o João Gabriel, sobe de cabeça, Nicolás! Pra fora! Eu tomei o ar pra gritar gol! Nicolás bate de pé esquerdo, essa bola inexplicavelmente vai pra fora! Escanteio para a equipe do São José, o João Gabriel na bola. Levantamento do João, quem é que sobe o desvio? Na trave! De primeira, abriu pra Felipe Salles, cortou a marcação, entrou pra dentro da área, bateu cruzado, a bola! Passa! Veneno, vem pela canhota, Roca, prende, levou pra linha de fundo, fez o cruzamento, Nicolás vai brigar pela bola dentro da área, toca de cabeça pro meio, vai sair o gol do São José, Rony, escorou, virou, bateu, pra fora! Bola, levantou o Nicolás, quem é que sobe o desvio? Defendeu o Rodolfo! São José, parte Roca, parte também o Nicolás, é o Nicolás quem vem pra bola, bateu forte, o desvio, na trave! Lateral que vai ser jogado lá pra dentro da área pelo Vitor Guilherme, o desvio, a Wallos faz sobrar pra João Gabriel, pra fora! Olha o Santos, chega na linha de fundo, faz bem o drible, volta atrás pro Matheus Miller, cruzou, olha a chance do gol relâmpago, passa por todo mundo! Tem um e meio, lançamento João Gabriel, escorou, passou pra Sávio, tabelou com o João Gabriel, prendeu, faz a inversão, pro Roca, conseguiu o domínio, rola pro meio, olha o gol da vitória, perdeu! Perde o gol o Sávio! 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 A CIDADE NO BRASIL